E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar a 25ª parte da minha campanha do Medieval 2 com a Polônia. Provavelmente vai ser a última parte. Essa daqui, segundo tudo o que tudo indica, é a última cidade russa, como vocês podem ver aqui. Deixa eu até dar uma olhada nos gráficos. É, realmente, olha, só tem uma cidade aqui. Eu tomei o território da Rússia até que rápido. A Rússia também não me deu muito trabalho. Cidades pouco fortificadas, a cidade mais fortificada, eu filmei a batalha, que foi Riazan. E agora eu cheguei em Bulgar. E o contexto da campanha é esse. Eu tomando Bulgar aqui, provavelmente eu ganho. Vou filmar a batalha de Bulgar agora, pra fechar a campanha aqui. E foi esse aqui o território que eu conquistei. Vocês viram a maior parte dessas conquistas aí. Eu só tive que fazer um resumo aí da campanha. justamente por causa que não ia dar tempo de eu acabar ela até 3 de setembro, que é quando o ROM 2 vai lançar. Eu tô gravando essa campanha aqui. Se eu não me engano, hoje é dia 26 de agosto. Mais ou menos, deixa eu conferir aqui. Só pra falar... É 26 né, aqui tá quase 27. E realmente não daria tempo se eu não resumisse. E é isso aí. Vamos atacar agora aqui, então. E vamos encerrar essa campanha logo. É a última cidade que a Rússia tem. Grande Duque Shuba. É o faction leader deles. Tem o líder e o herdeiro aqui. E eu tenho o meu general aqui. Chevalimir de Jansborg. Então, eu vou atacar. E a gente vai vencer essa batalha aqui. E acabou a campanha, creio eu. Se eu vencer. Fim de papo. Campanha acabada. E objetivo cumprido. Em todos os sentidos, o objetivo foi cumprido. Filmei a campanha. E consegui acabar ela até o ROM 2 lançar. Que era o meu objetivo principal. Que clima terrível. Vamos esperar um pouco. Isso, agora o clima melhorou. Então, vamos começar aqui o deployment. Começar a posicionar as tropas. Eu vou colocar meus arietes aqui. Vou pegar a minha infantaria. E vou posicionar ela. Bem aqui atrás. Bom, naquele jeito que vocês já estão acostumados. Que eu faço nas batalhas de circo do medieval. Eu vou pegar aqui também os meus spearmen. Que estão com as escadas. E vou já começar a posicionar eles nos locais apropriados. Vamos colocar aqui. Vamos ver os outros. Eu vou pegar esse daqui. Vou colocar esse lado. Eu vou pegar esse. Vou colocar aqui. É isso aí. E vamos esperar a batalha começar então. Calma aí. Eu esqueci das minhas cavalarias. Que eu só tenho cavalaria arqueira com exceção do general. Colocar as cavalarias aqui. Pegar meu general e colocar aqui atrás. Agora sim. Eu vou começar a batalha. Vou, como já é de costume, mandar os dois arietes juntos. Um queima, mas dois não. Muito difícil isso acontecer. Eles tem algumas tropas aqui. Mas são tudo leves. É tudo peasants. E o que me preocupa são os dois generais. Que podem fazer um estrago muito grande. Põe grande nisso. Vocês sabem como é que é a força. De um general no medieval 2. Embora ela foi bem reduzida. E eles ainda são bem fortes. Eu acho que está vindo aqui uma unidade de camponês. Lutar contra os caras do meu ariete. E aí corre o risco de queimar os dois. Então eu vou mandar um... Um... Um presentinho para eles aí de flecha. Vou mandar esse ariete para cá. E esse vai seguir com o plano. Enquanto por que a minha cavalaria não está correndo? Eu mandei você correr. Como eu falei em outra batalha. General aqui sou eu. Você tem que me obedecer. Tá aí. Creio que um desses arietes não vai resistir. Mas eu vou conseguir chegar com outro no portão. Isso é certeza. Aí ó. Pararam esse meu ariete aqui na briga. Eu já esperava. E... Bom. Talvez dê errado. O que eu quero é salvar um pelo menos. Vamos lá. Ih, não deu. Não deu. Não, peraí. Vai dar. Não, não. Realmente não vai dar. Olha só o general chegando aqui. Já que o general está chegando. Vamos mandar toda a infantaria atacar então. E aproveitar as minhas infantarias arqueiras aqui por perto e atacar. Realmente incomum. Isso de vez em quando acontece. Mas não é fácil. A gente vê isso daí acontecendo no medieval não. É... E nem um jogo. Total War. Pra falar a verdade. Né... Ver o portão abrindo assim. E as unidades saindo de dentro da cidade no meio da batalha de cerco. Geralmente a gente invade mesmo. Mas... Aconteceu agora. Vou continuar com os meus... A minha cavalaria arqueira atacando. Dessa vez eu vou mudar o alvo, né. Vou colocar o alvo aqui no general deles. A minha infantaria está indo em peso. Pra tentar acabar com o general. Que é meu foco. Eu só espero não perder muitos soldados nas flechas aqui fora. Talvez seja o plano da inteligência artificial. Se é que ela é capaz de pensar nisso. Fora que está voando o flash aqui pra cima deles. E a batalha está acontecendo aqui fora. No meio dos arites. Está até uma cena legal. Os arites aqui parados. E... Os meus soldados lutando com... Com o general deles. E fora que está tendo um reforço muito grande do... Das flechas aí. Dos meus Chelsea. E das lanças dos meus Desmounted Polished Nubles. Ó. Trinta e nove soldados. Trinta e oito. Até que esse general não está sendo um problema. Como eu achei que ia ser. Ih. Morreu. Bom. Bom. Quem foi? Foi o rei. Foi o faction leader. Foi o general de verdade mesmo. Então vamos entrar na cidade. Esquece esses cavalos aqui. A gente não precisa de Ariete agora. Agora eu vou entrar na cidade. Desse jeito mesmo. Vou aproveitar que o portão está aberto. E vou colocar todo mundo para dentro. E vou ter que enfrentar um outro general aqui. Aí. Estou passando. Dá licença. E vou colocar as minhas tropas para atacar esse cara aqui também. E vamos lá. Vamos lá que esse negócio vai funcionar. Eu vou conseguir derrotar eles. E mesmo que eu perca a batalha. O que eu acho improvável. Até pelas condições que ela está sendo lutada aqui. Eu acho que a Rússia não tem mais generais. Não deve mais ter generais. Se tiver algum. Se tiver algum. Está escondido por aí. Então. Eu acho que eu destruo a Rússia de qualquer jeito. E ganho a campanha. 55 soldados na guarda. Espero que. As minhas unidades não comecem a correr. De uma vez. Mas eu acho difícil. Apesar da força escomunal dos generais. Agora já tem 50. E a luta está sendo bem legal aqui. Eu gosto de ver. Uma luta assim. Epa. Os desmalted polystinambles foram para o corpo a corpo. Beleza. Continue aí. Eu tenho mais. A última batalha na campanha. A gente pode se dar o luxo de. De perder quantas tropas forem necessárias. Morreu. O príncipe morreu. O príncipe Kuritsa. Tá morto? E eu acho que o objetivo então está cumprido. A não ser que a Rússia tenha mais um general escondido por aí. Pode ser que tenha. O território deles era grande. Eles tinham vários exércitos picados. Como eu já falei. Com poucas unidades aqui e ali. Então. Eu não duvido não. Mas. Pelo meu conhecimento. Esses dois eram os últimos aí. Pelo que eu vi. No mapa. Estou com até. Um espião por perto. Então. Eu acho que. Deu. Eu consegui mesmo. Os peasants continuam aqui em cima. Sem fazer nada. Inteligência artificial é burra pra caramba. Como vocês já viram. A prova disso várias vezes. Na campanha até aqui. Vou atacar os peasants aqui. Vou lutar com eles. E depois. A luta principal aqui na praça central. E acabou. Vamos ver. Ah não. Pera aí. Eles tem balistas aqui. Então eu vou cuidar deles com. Com as minhas unidades. De cavalaria. Os peças não estão descendo. Bom. Deixa eles descer mesmo. E vou. Atacar agora pra central. Os caras que iam atacar na rua. Fugiram pra praça. Então beleza. A gente encara vocês aí mesmo. Como se eu tivesse com muito medo. De encarar camponeses. Tá aí. A luta acontecendo aqui. No meio da praça. Com as minhas unidades. E os camponeses inimigos. Minhas unidades lanceiros. Spearman. E as outras. Simplesmente não vieram. Deixaram os companheiros na mão. Vai lá. Eu tô mandando. Caramba. Esses bugs me deixam louco. E. O path finding da cavalaria. Continua uma porcaria. Ah não. Não. Continua sim. Porque a unidade dividiu. Uma veio por aqui. Outra veio por ali. Cara. Uma das coisas que. Falando de novo. Que eu já falei isso na campanha. E. Quem joga sabe também. Uma das coisas que eles cagaram. Nesse jogo. Foi a cavalaria. Ela. É. Muito complicada de controlar. Pra quem jogou Rome Total War. Acostumou muito com a cavalaria dele. Na hora que pega esse jogo. Meu amigo. Cavalaria. Cavalaria. Eu pelo menos acho. Muito complicada. De você controlar. Ela. Não obedece você. Do jeito que você quer. Olha. Isso não era pra ter acontecido. Era pra ter passado por aqui. Mas tudo bem. Já foi agora. Vou atacar esses camponeses. Enquanto. Os caras brigam aqui. E a Rússia já. Consegue sentir o seu fim. Se aproximando. E a minha vitória. Começa a aparecer. E se concretizar cada vez mais. A cada minuto. A cada soldado russo. Que tomba nessa batalha. Então vamos lá. Vou atacar aqui. Essa parte central. Agora eu quero que todo mundo ataque. Eu quero que vire uma muvuca esse negócio. Porque fica legal de assistir. E fica legal de. Pra batalha também. Sendo a última batalha. Não preciso pensar muito. Ainda mais quando ela tá fácil assim. Só tem duas ou dois. Me confundi na hora de falar. Tem três. Soldados aqui da cavalaria. Ah, mas tem mais aqui. Não tinha visto. E agora. Continuar curtindo a luta. Até. A final vitória. Aí eu já tomei a praça. Faltam dois minutos. Cinquenta e oito segundos. Cinquenta e sete. Cinquenta e seis. E aí a contagem regressiva continua. Eu já tenho a maioria na praça aqui. E acredito que vai ficar assim. Até o final da batalha. Cada vez mais. Os russos na praça vão diminuindo. O que tá matando bastante ainda. O que eu tô vendo. São esses dois caras do general aqui. Opa. Um morreu. Mas o outro morreu com hit aqui. Da espada do russo. Ele acabou de chegar na batalha e já caiu. É a força do general. Apesar que eu não posso esperar muita coisa de cavalaria aqui no corpo a corpo. Vamos ser sinceros também. Embora eles tenham uma espada legal. Se você olhar bem na mão deles. A espada deles é grande até. É boa pra um combate corporal. Aí mataram o último soldado da guarda. Minhas unidades já estão cercando eles por todos os lados. Acho que eu consegui acabar com uma inteira de peasants aqui. Então por isso meus soldados eram uma reagrupada. E eu vou atacar essa agora. E... It's over. A batalha acabou. Tenho certeza disso. Eu quero dar uma olhada. Eu quero ver como é de costume o último inimigo cair. Toda vez que eu... Destruo uma facção eu faço isso. Eu vou até o último soldado mesmo. Eu gosto de pegar onde ele está. Gosto de ver a destruição final mesmo. Tem três camponeses aqui. Tem mais... Ah não, esse é soldado meu. É só... Tem mais cinco. Bom, não sei. Eu vou ficar acompanhando. E vamos ver até onde vai. Tem esses carinhas lutando. Já caiu um aqui. Tem dois. Tem um. Eu acho que é esse, hein. Bom. Caiu. É isso aí. Ganhei. Acabou. Acabou a batalha. E acredito que acabou a campanha também. Sentimento de missão cumprida. Eu tinha mil novecentos e dezenove soldados. Perdi trezentos e noventa e cinco. E me sobraram mil quinhentos e vinte e quatro. O grão-duque Shuba tinha seiscentos e vinte e um. Perdeu todos. Não sobrou nenhum. E... Ah, eu matei quatrocentos. Ele matou quatrocentos e trinta e cinco. E... Vamos pro menu. Deixa eu terminar de tomar essa cidade. E por fim. Eu creio que a campanha acabou. Vamos ver. Deixa eu ver o meu último general tomando a última cidade. A campanha curta que eu joguei com a Polônia. Eu acredito que ela chegou ao fim. Realmente chegou. Vocês estão vendo aqui a tela de vitória. Eu consegui cumprir os objetivos da campanha. Que eram destruir a Rússia e a Hungria. E conquistar... Deixa eu ver quantas. Quinze províncias. Quer dizer, eu conquistei bem mais de quinze. Porque eu fiquei perseguindo a Rússia. E que o território dela acabou crescendo. Não encontrei tantas dificuldades quanto eu achei que ia encontrar com a Polônia. Eu até gostei de jogar com essa facção. Controlei aí a Cavalaria Arqueira. Que é uma arma muito legal. Que eu não tinha experimentado ela tão bem no medieval como eu experimentei nessa campanha. Eu geralmente jogava com facções do centro da Europa. E gostei. Gostei pra caramba do... Da campanha. Da facção. E obrigado a vocês todos aí que assistiram a campanha. Que acompanharam desde o primeiro episódio essas 25 partes. Desculpa. Da partir da parte 21 eu ter que fazer o resumo. Mas vocês sabem que o projeto principal do meu canal é o ROM 2 esse ano. Então... Pra acabar em tempo do lançamento. Precisei fazer isso. Mas vocês não perderam nada. As principais batalhas eu filmei. Então... É isso aí. Obrigado a todos vocês que acompanharam a campanha. Se gostaram do vídeo aí, clique no gostei. Se não gostaram, clique no não gostei. Não tem problema. Se inscrevam no canal aí. Visitem também o canal do HannibalBR. Que ele tem vídeos legais de ROM Total War. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. E de toda a campanha. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima campanha.